E aqui estamos, né? É bem sumido, vocês querem saber Onde é que estamos, amor? Em casa Em casa, viemos estudar inglês Fora do Brasil Pra aprender a falar, né? Ladies and gentlemen Já deu esse negócio de viajar E ficar fazendo sinal com as mãos Aqui, passar aqui A gente quando viaja É só apontando É isso, quanto é E a gente já passou muita vergonha Já deu, né, amor? Já deu Vamos passar quanto tempo estudando? Um ano Um ano não, fala sério Dois anos Nem o meio Então vamos passar aqui uns Vinte dias Vinte dias No intensivão de Definitivo Dois anos fora do Brasil Na verdade Eu vou passar vinte dias Fora É um intensivo de inglês É um proerje Que a gente vai fazer Porque assim Eu A Luísa faz cover em inglês Às vezes Quer também Compor em inglês Quer fazer coisa em inglês Eu tenho dificuldade também Porque eu viajo Procurando histórias Pra poder contar no meu show Perco muita coisa Porque eu não sei Então a gente precisa Do inglês na nossa vida Até mesmo pra uma viagem, né, amor? Fazer um trabalho fora Uma coisa diferente A gente não tem Não sabe, tipo O mínimo De inglês O mínimo Ah, Jolene Pois diz assim Pessoal, hoje começaremos Nossa aula de inglês Em inglês Olha aí, ó A trava pra não roubarem Que autoestima, viu Desse carro aqui Tá achando que alguém quer Entre esse E esse Vocês roubariam qual? Aqui mora o Harry Potter Tá vendo? Olha como é bonita As coisas aqui Tava falando pra Luísa Por isso que o Homem-Aranha Vive nesses lugares Assim, pula Tem uns lugares massa O Homem-Aranha Descansar Ele fica ali, ó Encostado na parede Aí no Piauí Ele logo quebra as teias Aí tentar salvar alguém Joga até Arranca logo Os caibos Cai em cima Quebra o fogo Quebra tudo Olha que bonitinha Se hidratando, né? E é assim que a gente chega na Irlanda Ah, tá de boa aqui Não Não Tem negócio de luva Não dá meia hora Senão congela, cara Tudo Fica mexendo o celular E tem condição E fica parecendo um misterenho Gente E aqui ela Volte-se E aí 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 E aí